Manhã de terça-feira, Avenida Sesse Cunha e o semáforo que aqui foi colocado já está em pleno funcionamento. Acabando com toda aquela discussão entre motoristas que estava existindo neste local, cruzamento da Minervina Francisca da Conceição, de quem está vindo do Santo Esmeralda e faz a travessia para o Itapuã. Como você observa aqui, o pessoal para aqui agora. Quem está na Sesse Cunha em direção à chamada Folhinha, aqui tem três opções, semáforo de três tempos. Pode entrar à direita, pode seguir direto, mas também pode contornar aqui à esquerda, seguindo para o Santo Esmeralda. Lembrando que não pode, nesse caso, retornar na Avenida Sesse Cunha com destino à Praça Lyos. Da mesma forma, André, vem comigo, quem está nesse sentido aqui, como o rapaz do carro vermelho está vindo, também três tempos, quem está vindo do Santo Esmeralda tem a opção, pode vir, senhora, de atravessar direto para o Itapuã. Pode contornar à esquerda, subindo nessa direção da Folhinha, como também pode contornar à direita, indo sentindo à Praça Lyos. Mas tem uma outra situação, é de quem justamente está descendo, entrando para o centro da cidade. Quem está entrando para o centro da cidade e logo o semáforo vai abrir nesse lado aqui. A gente já vai explicar para você, deixar o rapaz da motocicleta fazer o contorno dele aqui tranquilo. O André se aproxima aqui para a gente pegar a tomada agora desse lado aqui, André. O semáforo vai abrir desse lado e quando abre desse lado, eu já vou explicar como funciona Clevânio Henrique. A pessoa tem, lógico, aqui todo o direito de seguir viagem direto para a área central da cidade. Pode ir ao Santo Esmeralda, mas também tem a possibilidade, mais duas nesse caso, tanto de ter acesso... Valeu, querido abraço, bom dia para o senhor, para o bairro Itapuã e no momento ainda pode retornar na Avenida Sessicunha. Ou seja, todas essas possibilidades para você que nos acompanha pelo rádio, no NN Play. Semáforo de três tempos funcionando aqui nesse cruzamento da Minervina, Francisca da Conceição, que vem do Santo Esmeralda, região da ABB, no cruzamento com a Avenida Sessicunha. É importante ressaltar uma coisa, que quem mora na região, somente quem mora na região do bairro Itapuã, não pode vir pela Francisca da Conceição, porque é contramão. Esse trecho é contramão, inclusive toda a sinalização, a equipe da SMTT já passando as devidas informações e agora acredito que com essa nova sinalização de semáforos de três tempos, tanto na Avenida, para quem está sentindo a folhinha e para quem está a folhinha, Praça Laios, como também aqui para quem está na Minervina, Francisca da Conceição. Semáforo de três tempos funcionando já a todo vapor. A turma que está indo para o trabalho nesse momento com tranquilidade, sem gerar nenhum tipo de problema, a cidade está crescendo, está se desenvolvendo, intervenções como essa daqui se fazem necessárias justamente para dar mais tranquilidade, principalmente primar pela trafegabilidade de veículos e também, lógico, pessoas utilizarem os passeios públicos, mas acima de tudo evitar acidentes e evitar sinistros, porque aqui como estava, era praticamente impossível de alguém passar por esse local e saber qual o destino tomar, sem correr risco justamente de um abarroamento, de uma colisão. Fato que agora todo mundo, olha, está lá fechado, esperando de forma devida, quando abrir, segue o fluxo com tranquilidade e com normalidade. Pessoal que está vindo aqui, olha só, do Santa Esmeralda, como você observa aqui, é importante que os motoristas tenham a consciência de uma coisa. Por exemplo, quem está aqui na Minervina, Francisca da Conceição, se você vai para o centro, já fica na pista da direita. Agora, se você vai fazer a travessia direto para o outro lado, já pega a pista da, no caso da esquerda, já é mais tranquilidade para atravessar. Assim também, quem vem de lá, se se posicionar na pista da esquerda, já vai ter a facilidade de fazer o contorno aqui e subir na CS Cunha. Espero que as explicações que passamos aqui, que acabamos de receber da SMTT, com relação a tudo que está sendo posto em prática a partir da manhã desta terça-feira, tenha deixado você bem informado e, acima de tudo, não cometendo nenhum tipo de erro na hora de passar neste trecho, entre os bairros Itapuã e também o Santa Esmeralda, na Avenida CS Cunha, na cidade de Arapiraca. Com imagens de André Carlo, aqui da Avenida CS Cunha, Walter Gomes, para o Comando 91.